A mulher A mulher que mais amo na vida A rainha do meu coração Para mim ela é proibida Meu problema não tem solução Esse é um cruel sentimento É o maior que alguém pode ter Um amor que me explode por dentro Mas o mundo não pode saber Um amor que me explode por dentro Mas o mundo não pode saber O seu nome há outro nido Na igreja e também no civil E o homem que é seu marido É um moço leal e gentil É tão bom se abrir com alguém Pôr pra fora um segredo qualquer Mas não posso dizer a ninguém Qual é o nome daquela mulher Mas não posso dizer a ninguém Qual é o nome daquela mulher É tão bom se abrir com alguém Pôr pra fora um segredo qualquer Mas não posso dizer a ninguém Qual é o nome daquela mulher Mas não posso dizer a ninguém Qual é o nome daquela mulher Mas não posso dizer a ninguém Qual é o nome daquela mulher Mas não posso dizer a ninguém Qual é o nome daquela mulher Qual é o nome daquela mulher Vem sim Cadê você? Já tem mais de uma semana Que eu não vejo você Quando o telefone toca Vou correndo atender Não escuto a sua voz Meu coração Quer se perder de amor por você Benzinho Escreva uma cartinha por favor Ou ao menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinha eu estou Esperando por você Brancado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu rosto Abraçar dos corpos luz Sem censura e sem ninguém Te amo, te chamo, meu bem Sonhando, beijando teu rosto Abraçar dos corpos luz Sem censura e sem ninguém Te amo, te chamo, meu bem Beijinho Cadê você? Cadê você? Já tem mais de uma semana Que eu não vejo você Ei, ei, ei Quando o telefone toca Vou correndo atender Não escuto a sua voz Meu coração Quer se perder de amor por você Benzinho Escreva uma cartinha por favor Ou ao menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinha eu estou Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu rosto Abraçar dos corpos luz Sem censura e sem ninguém Te amo e te chamo, meu bem Sonhando, beijando teu rosto Abraçar dos corpos luz Eu vim pra voltar logo Mas acabei ficando Deixei na minha terra Muita gente me esperando Aqui nada deu certo Mas eu não quis Voltar de mãos vazias E assim o tempo foi passando Longas noites Longos dias Quanta saudade Quanta saudade Quanta saudade Quanta saudade Quanta saudade Parece que foi ontem Mas meus sonhos de menino Ficaram tão distantes Caprichos do destino Eu peço Mas tenho a esperança Do tipo de emoção Espírito E ser feliz Quanta saudade, quanta saudade Quanta saudade, quanta saudade Quanta saudade, quanta saudade Mulher, vê se me entende Procura dar um jeito no teu modo de viver Você não soube dar valor A esse homem que só quis te dar amor Trocou a sua vida de casada Pelas noites de motéis e cabaré Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Ainda ontem eu passei na sua rua E vi você morrendo de chorar Fiquei sabendo que você se apaixonou Por outro homem que não quer o seu amor Mas tudo isso pra você ainda é pouco Você tem muito mais a que sofrer Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Mulher, vê se me entende Procura dar um jeito no teu modo de viver Você não soube dar valor Você não soube dar valor Você não soube dar valor A esse homem que só quis te dar amor Trocou Trocou a sua vida de casada Trocou a sua vida de casada Pelas noites de motéis e cabaré Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Ainda ontem Ainda ontem eu passei na sua rua E vi você morrendo de chorar Fiquei sabendo que você se apaixonou Por outro homem que não quer o seu amor Mas tudo isso pra você ainda é pouco Você tem muito mais a que sofrer Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Hoje eu ouvi no rádio aquela canção De novo me lembrei dela, chorei de emoção Ela é a coisa mais linda que tenho na vida É o meu mundo, meu tudo, minha querida Vanda, tu és a minha paixão Tu és a coisa mais linda Que tenho no coração Vanda, tu és a minha paixão Tu és a coisa mais linda Que tenho no coração Vanda, tu és a minha paixão Tu és a coisa mais linda Que tenho no coração Vanda, tu és a minha paixão Tu és a coisa mais linda Que tenho no coração Tu és a minha paixão Tu és a minha paixão Tu és a minha paixão Que tenho no coração Tu és a coisa mais linda que tenho no coração Tu és a coisa mais linda que tenho no coração Solidão é minha companheira Depois que aquele alguém de mim se esqueceu Foi você quem quis me deixar sozinho de seus carinhos Igual um passarinho quando perde o seu ninho e fica vagar Vou partir agora que nessa cidade não posso mais morar Em lugar distante um novo amor é que encontrar Solidão é minha companheira Depois que aquele alguém de mim se esqueceu Foi você quem quis me deixar sozinho de seus carinhos Igual um passarinho quando perde o seu ninho e fica vagar Vou partir agora que nessa cidade não posso mais morar Em lugar distante um novo amor eu irei encontrar Vou partir agora que nessa cidade não posso mais morar Em lugar distante um novo amor eu irei encontrar Em lugar distante um novo amor eu irei encontrar Se eu não sou o homem que você deseja Se eu não sou o homem que você deseja É ter ao meu lado Alguém infeliz pra me fazer sofrer Já estou cansado de ser humilhado Sem ter na verdade o amor que sonhei Pois vive falando pra um e pra outro E quer ir embora pra não mais me ver Se quer ir embora então vá agora A vida que eu levo é melhor sem você O que eu não quero é ter ao meu lado Alguém infeliz pra me fazer sofrer O que eu não quero é ter ao meu lado Quando bem longe de mim estiver Eu tenho certeza que você vai lembrar De tudo que um dia vivemos na vida Aí será tarde não precisa voltar Mas se quer ir embora Mas se quer ir embora então vá agora A vida que eu levo é melhor sem você O que eu não quero é ter ao meu lado Alguém infeliz pra me fazer sofrer O que eu não quero é ter ao meu lado Alguém infeliz pra me fazer sofrer O que eu não quero é ter ao meu lado Eu estou lhe esperando Sozinho aqui a chorar Volte para mim meu bem Não consigo ficar sem te amar Quero me atender Quero me aquecer nos seus braços Joga fora esta solidão Voltar a ser seu namorado Pra superar a minha paixão Você me deu felicidade E depois me torturou E quando fui seu namorado Em mim nasceu o amor Você me deu felicidade E depois me torturou E quando fui seu namorado Em mim nasceu o amor Tudo que fez comigo Me fez tanto sofrer É a lembrança do amor Que não consegui esquecer No entanto relembro o passado Se teme um coração Continua e espera o amor A sentir uma louca paixão Você me deu felicidade Você me deu felicidade E depois me torturou E quando eu fui seu namorado Em mim nasceu o amor Você me deu felicidade E depois me torturou E quando eu fui seu namorado Em mim nasceu o amor Você me deu felicidade E depois me torturou E quando eu fui seu namorado Em mim nasceu o amor Eu Vou Estar Sempre Em Sua Vida Não Aceite Outra Previsão Mesmo Que Algum Sábio Profeta Lhe Diga Que Não Cuidado Com Histórias De Revista Não Se Ligue Em Papo De TV Nossa Realidade É Diferente Eu Amo Você Jamais Me Passou Na Imaginação A Ideia De Não Ter Você No Meu Coração Está Escrito Assim O Amor O Amor Nunca Vai Ter Fim Eu Vou Estar Sempre Em Sua Vida Não Aceite Outra Previsão Mesmo Que Algum Sábio Profeta Lhe Diga Que Não Cuidado Com Histórias De Revista Não Se Ligue Em Papo De TV Nossa Realidade É Diferente Eu Amo Você Jamais Me Passou Na Imaginação A Ideia De Não Ter Você O Amo Você No Meu Coração No Meu Coração Está Escrito Assim O Amor O Amor O Amor O Amor Nunca Vai Ter Fim Não Vai Ter Fim Não Vai Ter Fim Nunca Vai Ter Fim Não, não vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Sim, você me prometeu Que não iria me deixar Mas você me enganou E me deixou sozinho neste lar Mas você me enganou E me deixou sozinho neste lar Não chore, não Menina, não precisa chorar Tu bem sabe que eu te amo Tu bem sabe que eu não vou te deixar Não chore, não Menina, não precisa chorar Tu bem sabe que eu te amo Tu bem sabe que eu não vou te deixar Mas o que você fez Me deixou sozinho em casa E foi embora sem nada a falar Mas o que você fez Me deixou sozinho em casa Me deixou sozinho em casa E foi embora sem nada a falar E foi embora sem nada a falar Amor, amor, não vou te deixar 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 E a mim mesmo perguntando Vida, oh vida Eu gosto dela e ela não gosta de mim Vida, oh vida Eu não sei quando tudo isso vai ter fim Agora o nosso leito é tão vazio O mundo para mim é tão vulgar Pois guardo na lembrança os momentos Das noites que você fez delirar Olhando na parede o seu retrato No quarto em que a gente se amava Hoje eu mergulho no passado E sinto o prazer que eu lhe dava Vida, oh vida Eu gosto dela e ela não gosta de mim Vida, oh vida Eu não sei quando tudo isso vai ter fim Vida, oh vida Eu gosto dela e ela não gosta de mim Vida, oh vida Eu não sei quando tudo isso vai ter fim Vida, oh vida Eu gosto dela e ela não gosta de mim Um dia eu briguei com meu amor E lhe falei assim Gritei todo o meu carinho Gritei todo o meu amor Eu fiz tudo o que podia Mas você não me aceitou Não adianta pedir Pois agora vou partir Só hoje eu descobri Você não gosta de mim Amor não faz assim comigo não Você bem sabe que é seu meu coração Pois o ciúme faz parte de intriga Quem tem ciúme tem amor no coração Amor não faz assim comigo não Você bem sabe que é seu meu coração Pois o ciúme faz parte de intriga Quem tem ciúme tem amor no coração Lhe falou assim Glitei todo o meu carinho Glitei todo o meu amor Eu fiz tudo o que podia Mas você não me aceitou Não adianta pedir Pois agora vou partir Só hoje eu descobri Você não gosta de mim Só hoje eu descobri Você não gosta de mim Amor não faz assim comigo não Você bem sabe que é seu meu coração Pois o ciúme faz parte de intrigas Quem tem ciúme tem amor no coração Amor não faz assim comigo não Você bem sabe que é seu meu coração Pois o ciúme faz parte de intrigas Quem tem ciúme tem amor no coração Amor não faz assim comigo não Você bem sabe que é seu meu coração Pois o ciúme faz parte de intrigas Ah, que tristeza eu sinto Sei que não vou suportar Vou chorar Ah, meu amor, volta Vem me ajudar a viver Vem me amar Desde aquele dia que você partiu daqui Uma tristeza imensa tomou conta de mim Sinto em meu peito a saudade aumentar Já lhe escrevi pedindo pra voltar Mas a minha carta nem chegou em suas mãos Só pra aumentar cada vez mais a solidão Ah, que tristeza eu sinto Sei que não vou suportar Vou chorar Ah, meu amor, volta Vem me ajudar a viver Vem me amar Vem me amar Venha, meu amor Eu ainda estou sozinho Traga seu sorriso Seu beijo e seu carinho Sem você aqui A tristeza é demais Tudo é sofrimento Já nem sei o que é paz Por isso lhe peço Pra voltar aos braços meus Fique aqui comigo E jamais diga adeus Ah, que tristeza eu sinto Ah, que tristeza eu sinto Sei que não vou suportar Vou chorar Ah, meu amor, volta Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me amar Ah, que tristeza eu sinto Sei que não vou suportar Vem me ajudar Vem me ajudar Não sei o que faço da vida Pra que fui me apaixonar Pois ela é comprometida E breve irá pro altar Eu nada mais posso fazer Quisera o tempo parar Eu sei que ela está arrependida E é comigo que ela quer casar Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Não sei o que faço da vida Pra que fui me apaixonar Pois ela é comprometida E breve irá pro altar Eu nada mais posso fazer Quisera o tempo parar Eu sei que ela está arrependida E é comigo que ela quer casar Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Meu bem, por favor, ainda há tempo Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Os amigos me contaram Que no bar Que no bar a encontraram Em completa embriaguez Mal dizendo a própria vida Confessou-se arrependida Do grande mal que me fez O remorso me consome E ao pronunciar meu nome Se pôs então a chorar Porque hoje compreendeu Que um amor igual ao meu Nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente Por ver que tão de repente Seu mundo caiu assim Mas confesso com franqueza Que uma profunda tristeza Veio-se a posar de mim Olhando pro seu retrato Na parede do meu quarto Que eu mesmo pendurei Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei O remorso me consome E ao pronunciar meu nome Se pôs então a chorar Porque hoje compreendeu Que um amor igual ao meu Nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente Por ver que tão de repente Seu mundo caiu assim Mas confesso com franqueza Mas confesso com franqueza Que uma profunda tristeza Veio-se a posar de mim Olhando pro seu retrato Na parede do meu quarto Que eu mesmo pendurei Minha revolta foi tanta Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta Que tristeza Que tristeza eu chorei 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 É Muito Triste Foi O Sol Em Meu Caminho Volta Pra Mim Não Me Deixe Mais Assim Nesta Solidão Sem Você Eu Sou Barco A Vagar Perdido Na Imensidão Do Mar Sem Nenhuma Direção O Meu Destino Já Deixei Em Suas Mãos Vem Por Favor Guiar De Novo Os Meus Passos Sem Você Jamais Serei Pra Onde É Tão Grande A Vontade De Sentir O Calor De Seus Abraços Volta Pra Mim Não Me Deixe Mais Assim Nesta Solidão Sem Você Eu Sou Barco A Vagar Perdido Na Imensidão Do Mar Sem Nenhuma Direção Volta Pra Mim Não Me Deixe Mais Assim Nesta Solidão Sem Você Eu Sou Barco A Vagar Perdido Na Imensidão Do Mar Perdido Na Imensidão Do Mar Sem Nenhuma Direção Volta Pra Mim Não Me Deixe Mais Assim Nesta Solidão Sem Você Eu Sou Barco A Vagar Perdido Na Imensidão Do Mar Mais Um Sucesso Pra Você Curtir Vai Por Aí Vai Por Aí Com Uns E Com Outros E Passa Por Mim Faz Pouco De Mim Anda Muito Bem Com Todos Menos Comigo Seus Ódios São São Verdes Bofertadas No Meu Coração Me Dizem Que Não E Vai Por Aí Com Todos Menos Comigo E Gosta De Rir Diante De Mim Representa O Papel E Sereia Feliz E Perdi Seu Controle Com Todos Menos Comigo Já Cheguei A Pensar Mais De Uma Vez Me Fazer Infeliz Te Provoca Prazer Dizer Que Faz Amor Com Todos Menos Comigo Mas Hoje Eu Sei Que Dentro De Mim Tem Um Lace Do Amor Que Não Tem Mais Fim Isso Acaba Mal Com Todos Menos Comigo Nunca Diga Jamais Pra Não Errar Essa História De Amor Vem Que Pode Virar Que Você Vai Ficar Com Todos Menos Comigo E Gosta De Rir Diante De Mim Representa O Papel E Sereia Feliz E Perdi Seu Controle Com Todos Menos Comigo Já Cheguei Já Cheguei A Pensar Mais De Uma Vez Me Fazer Infeliz Te Provoca Prazer Dizer Que Faz Amor Com Todos Menos Comigo Oh 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 Tchê E O Contato Para Show 84 Natal Rio Grande Norte 8862 9026 Ao Vivaço pra Vocês Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah Amém. 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 Amém.